E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, o vídeo de hoje galera tá bombástico, tá animal galera, é uma notícia top que eu tô trazendo pra vocês aqui, eu sei que postou mais cedo, mas eu cheguei do trabalho agora correndo pra gravar, porque eu me sinto na obrigação de trazer pros meus inscritos, e você ainda que não é inscrito galera, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tubarão precisa muito, tá gostando muito do feedback de vocês, vocês tão apoiando demais galera, demais mesmo, galera também passa no canal do meu camarada Henry, o link vai tá na descrição, dá um pulo lá, gostando, se inscreve, o canal do cara é top, valeu? Dá essa força aí, vamos lá galera, vamos lá, vamos ler essa parada aqui, não há muito tempo, nós partilhada uma roupa de inverno, o que que eles quiserem aqui? aqui, porque a tradução aqui fica meio complicada, é, essa semana aí ó, se não me engano foi domingo, ou sábado, eles postaram a roupa, né, de inverno, foi muito top, muito irado, beleza, e agora ele vem, hoje queremos mostrar os primeiros esboços de low card inverno, vamos mostrar um pouco mais tarde, qual será o resultado final, galera, olha isso daqui ó, um pouco mais tarde o que? será que é a próxima atualização galera, já tá vindo aí a próxima atualização, atualização 1.6, quem sabe galera, ou 1.5.9, deixa no comentário o que vocês acham, o que vocês acharam dessa imagem aqui galera, que eu tô achando sensacional, olha isso cara, vamos primeiro, na primeira, vamos ver na primeira ali ó, a primeira, repara que tem um, a neve né, umas paradas meio seca né, mas há uma árvore caída ali, umas paradas meio seca, será que aquele bosque de carvalho, será que vai ser ali que a gente vai encontrar o bosque de carvalho cara? pode ser isso daí também, pode ser, achei muito top, muito irada galera, olha essa segunda imagem, é do meio ali, um tronco de árvore caído no meio dela, a parada só de floresta ali, espinheiro ali, verde ali, cara, muito louco, muito top mesmo galera, vai vir essa parada pro jogo, o jogo vai ficar sensacional, o jogo cada vez mais top, mais top mesmo, pô galera, deixa aí qual as três fotos aí que vocês acharam mais irada, eu, na minha opinião, é essa última aqui cara, que tem umas casas ali pra gente poder invadir, tem um riacho correndo ali, beleza, aí parece que tem uma paradinha ali, se eu não me engano, é uma ponte, deve ser uma ponte, ou aquela paradinha de passar, eu esqueci o nome que se dá né, você atravessa com, por cima ali, tem um cabo de aço né, olha isso, lá atrás, lá em cima da casa, lá tem uma antena com a luz vermelha, rapaz, top demais, eu gostei demais galera, deixa no comentário de vocês, pra quando que vocês acham que vai vir isso, eu acredito que tá muito próximo cara, eu acredito que tá muito próximo, eles estão curtindo, galera tá mandando mensagem pra eles direto, pô tá top demais galera, tá top demais, eu queria trazer isso pra vocês, mas, vocês sabem que aqui não falta gameplay né, então a gente vai partir com tudo pra invadir a pedreira nível 3, vamos em busca de armas galera, vamos abrir aquele baúzinho todinho lá, e a baúchita eu não vou mostrar no vídeo, porque demora pra caralho que eu vou buscar ela no final, depois que eu matar todos os zumbis, abrir todos os caixotes e eu pego a baúchita, valeu? Então vamos partir pro ataque a pedreira nível 3, ó, tá atacando nossa casa aqui a horda de zumbis, não vou enfrentar eles não galera, não vou enfrentar eles não, vamos lá, vamos botar aqui correr aqui, vou tirar o som aqui que senão vai ficar zoadão né, vamos lá, beleza, show, vamos clicar de novo aqui, vamos botar um dirigir, dirigir não, é pilotagem mesmo, de moto é pilotagem, não tem esse negócio de dirigir não, é pilotagem, vamos lá, vamos lá galera, vamos com tudo rapaz, galera, postei dois vídeos hoje cedo, às 15 horas, às 18 horas, dois vídeos top galera, se você ainda não assistiu, vai lá assistir lá, bota assim, hashtag, tô assistindo agora, pô, vamos lá galera, deixa o like de vocês, compartilha, se inscreve no canal, valeu, vamos que vamos, olha isso, cara, muito irado, cara, nossa moto tá fantástica, tá fantástica mesmo, sem isso eu vou mudar a cor dela, cara, tô curtindo demais, galera, a estratégia é essa daqui, ó, vem pela ribeiradinha, vamos pegar logo essa, já chamei o grandalhão, dei mole ali hein galera, já chamei o gordão, beleza, show, já sapei aquele ali com o facão ali, vamos lá galera, tem que ficar esperto, ó, tem que ficar esperto nessa parada aí, beleza, e cuidado pra tu não sair do mapa, né, mais duas aqui, a gente já arranca o cabeção dele ali, arrancamos o cucurucu dele, beleza, show de bola, vamos comer agora não, porque a gente tem bastante coisa ali, beleza, show, nosso objetivo aqui é arma, entendeu, e no final do vídeo aí, a gente vai pegar a rebauchita, beleza, vamos lá, tem outro grandão ali, vamos rodear tudo aqui, pra matar os verdinhos que vêm, depois a gente pega os grandões galera, ó, ó, beleza, show, ó, ó, beleza, arrancamos o cucurucu dele, esse aqui pegou a gente aqui porque não teve jeito, ó, 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 o macete é isso aqui hein galera, tá vendo aí, como é que eu tô conseguindo desviar deles, o macete é esse, você vai em direção ao corpo dele, pela lateral dele ali, entendeu, se você correr em volta, como era antigamente, ele te pega e te fuzila, valeu, ó, toma aqui ó, prejudicado aqui, nosso facão tá prejudicado, beleza, show, já tá vindo outro verdinho aqui, ó galera, vamos vir pra cá, ó, ó, demorei a passar e ele pegou, mas beleza, vamos lá, mais três aqui, não vamos deixar nem ele, nem ele brincar ali na parada ali, beleza, eu errei agora, beleza, show, vamos comer a fruta, nossa cenoura aqui, o prato de cenoura, Ih rapaz, agora é, camarada lá tá de cutelo galera, camarada tá de cutelo ali, vai sofrer ó, vai sofrer, arranca a cabeça dele, tinha que mostrar arrancando a cabeça desse otário, pra parar de, de caô, de caô aqui pra cima da gente galera, vamos pegar tudo que tem aqui ó, show, pegamos o cutelozinho dele aqui ó, tem fruta aqui pra gente aqui, beleza, rapaz, ah moleque, pelo menos tem um uniformezinho aqui pra gente poder pegar né, vamos lá, vamos lá, vamos passando direto aqui, que a gente vai pegar essa frutinha aqui, enquanto isso a gente vai dando a volta aqui, volta olímpica galera, vamos dar a volta olímpica, tem que ter passeio, paciência galera, tem que ter paciência, pra depois você conseguir os objetivos aí, galera, deixa no comentário o que vocês acharam daquela imagem lá, aquela postagem dele no face aí, cara, eu achei muito top, eles estão trabalhando demais, pra trazer coisa boa pra gente, rapaz, muito top mesmo, então vamos lá, essa última atualização que eles postaram aí, eu curti demais, muito boa mesmo, o único que não pode faltar é fruta galera, não pode faltar é fruta, e pegou a gente, pegou a gente, que safado rapaz, rapaz, ele tem mil de vida, vou deixar minha moto aí, hahaha, o que que acontece galera, se eu deixar a moto ali, rapaz, que que é isso, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui galera, não deu certo, vou nessa pedreira aqui cara, vamos dirigir aqui nessa pedreira aqui, vamos lá, vamos gastar combustível todo aqui, que a gente tá com tanque abaixo de tecido né galera, eu nem, eu tinha que ter botado a parada na moto ali, não botei né, eu só tô com ele ali, se eu morro ali ia pirar mano, se eu morro ali, vamos lá, será que se eu morrer com a moto, eu perco os itens que tem na moto, não sei hein galera, agora fiquei na dúvida, fiquei na dúvida, vamos ver aqui ó, vamos botar o, eu não trouxe o combustível não, Ah, eu coloquei, eu coloquei, tô mostrando aqui galera, galera, essa pedreira nível 2 aqui cara, você invade muito fácil com 2 cutelos tá, só 2 cutelinhas você invade, beleza, beleza, show, vamos lá, vem pro papai, vem, vem pro papai, toma 1, 2, 3, não deu nem tempo, deu nem tempo, pega aí um relógio, vou botar um relógio maneiro aí pra gente tirar a nossa onda aí, que a gente tá de motão né, tem que ter um relógio top né galera, tem que ter um relógio top, beleza, 1, 2, 3, Ih, foi na mão, agora foi na mão, só na cara, beleza, vamos lá, vamos botar um cutelozinho aqui galera, botar um cutelo aqui, vamos gastar aquele facão não, cutelo a gente pegou do otário ali, beleza, show, estamos com 92 ali, vamos lá galera, vamos lá, vamos partir aqui pra meiuca aqui, logo aqui ó, a gente pega logo esse lobo mau aqui, vamos que vamos, show, já pegamos ele, vamos comer essa carne dele aqui, vamos pegar esse couro, couro aqui é top galera, vamos pegar aqui por trás esse otário aqui, vamos pegar logo por trás ele aqui, aqui a gente não precisa se preocupar muito pelo meio não galera, não precisa não, porque é top aqui, cutelinho destrói tudo, cadê a, ai, tem outro zumbi ali, vamos pegar logo ele ali por trás, tem dois né galera, tem dois, a gente pega isso aqui, beleza, show, vai vir o lobo, não veio o lobo, beleza, show, ih rapaz, vem, caraca, vem o lobo pra cá, vem o lobo pra lá, rapaz, olha isso, show, já matamos ali, o que a gente vai fazer aqui, vamos agachar aqui, vamos pegar logo esse lobo mau aqui, malandro, esse lobo, lobo cinzento aqui, já era, toma uma só, vamos pegar os recursos que tem aqui, vamos começar a parar daqui, pega esse pano, e aqui, os caras não deixaram nada, tem a galera reclamando, falando que eu falo rápido, pô galera, é, sei lá, meu jeito aqui, entendeu, mas vamos que vamos, vamos que vamos, vamos tentar diminuir um pouquinho, beleza, show, olha aí, só o otário ali, vamos ter que botar na automática aqui, o cara tá com aquela pá né galera, aquela pá tira a vida pra caraca, olha isso, beleza, show, come a cenoura aí, vamos lá, come aí de novo aí, beleza, vamos pegar aquela pá dele ali, isso otário aí, isso garoto, agora a gente tem que comer essas frutas aqui galera, comer essas frutas aqui pra gente ficar full, vamos lá, eu quero abrir o baú junto com vocês, quero ver se eu pego arma aqui galera, tenho que ver se eu pego arma aqui, que eu não sei não hein, vamos ver o que esse camarada tem aqui pra gente, pô, tem essa calça top aqui hein galera, tem a calça top, tem, opa, tava sem, pega essa parada aqui, pô, vou pegar a pá, vou pegar a pá não galera, não vou pegar essa pá não, vou deixar essa pá aqui, vamos lá, vamos deixar essa pá aqui, vamos ver se a gente consegue pegar alguma outra coisa aqui, que pô, tá difícil de achar o, o baú hein galera, tá difícil de achar o baú, vamos por aqui por trás aqui ó, ah, tem um baúzinho ali ó, beleza, show, vamos sapecar logo esse otário aqui ó, caraca, uma só nós demos nele, tem outro baúzinho aqui ó, top pertinho da gente aqui, já pega esse candanga aqui ó, tem aquele gordão lá galera, aquele gordão lá a gente tem que, a gente tem que ficar ligeiro com aquele gordão lá e pegar, vou tirar esse chapéu aqui, vou tirar esse chapéu aqui, vamos abrir logo o nosso baú aqui galera, ah, demore, é aqui ó, vamos ver, rapaz, no cutelo não dá pra matar ele não hein galera, ele vai perder muito tempo com o cutelo ali, vamos matar com essa pázona aqui, vamos equipar aqui, o cutelo tá com pão, beleza, cadê, vamos tirar o que aqui hein galera, vamos tirar essa parada aqui, vamos com essa paradinha aqui, depois a gente volta pra pegar o cutelo galera, depois a gente volta pra pegar o cutelo, vou abaixar daqui que vou dar logo no empurradão nesse otário aqui ó, aí ele já viu a gente, impressionante isso, toma, toma galera, vou de facão cara, não vou com essa parada aqui, não, essa parada aqui demora pra caraca pra matar, eu tô com pressa, tô com pressa que, aqui a gente é insano, vamos pegar logo esse gorducho aqui ó, pegar logo esse gorducho aqui, sei que vai vir as paradas, é bom que ele vai, ó, ele vai ajudar a matar o, aquele zumbizinho otário ali, beleza, mas já matamos ali, arrancamos o cucurucu dele, corda galera, corda, que isso, vamos lá, ih rapaz, tenho lá, não faz isso não, faz isso não, toma, haha, moleque, caraca só vem corda cara, pega esse coletão aqui, beleza, show, cadê, não tem chapéu, deixou o chapéu ali, vou sem chapéu galera, vou sem chapéu, vou pegar logo essa parada aqui, vamos logo aqui, pegar logo esses dois aqui na porrada aqui, que a gente aqui é carne de pescoço, ou esse facão aqui assim, é sinistro galera, vamos ver o que tem aqui, tomara que tenha uma bloquinha aqui galera, vai ser muito massa hein, vai ser muito massa, não é difícil, é difícil, vamos beber aqui, vamos jogar esse fio pra cá, vamos beber essa parada aqui, vamos jogar pra lá, vamos jogar essa parada pra cá, é galera, acho que eu zerei aqui hein, acho que eu zerei aqui, vamos pegar e vamos jogar, cadê, deixa essa porcaria aqui, vou deixar a machadinha pra lá galera, a machadinha tá curtinha mesmo, vamos lá, vou encerrar o vídeo hein galera, espero que vocês tenham gostado aí da notícia, deixa no comentário aí quem tá achando que tá top o jogo, valeu, deixa aí no comentário aí que é vamos que vamos, depois eu pego outro baú aqui junto com vocês, valeu, vamos lá, vamos dar mais uma volta aqui pra gente ver se a gente já achou outro baú, porque eu só peguei dois, só peguei dois baúzinhos e não achou outro baú não hein galera, não achou outro baú não, vamos lá por aqui, o mapa tinha que ser mais extenso, a gente que tá parado e com Deus a gente rodar o mapa pra poder ver essas paradas, a gente tem que ficar caminhando, caminhando é carne de pescoço né galera, vamos lá beleza, galera é o seguinte, vou partir, eu espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, foi! Tchau, tchau!